Sejam bem-vindos ao canal Segredo Oculto. Tema Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Explicação O Senhor te protegerá de todo o mal, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Somente o Senhor Todo-Poderoso é que guardará a nossa vida, em todo o tempo. Ele nos protegerá, não nos deixará. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra, o poder dEle não tem comparação. O Senhor sempre estará conosco. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo. Ele é nosso Deus. Vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por Aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através do Salmo 121 aprendemos que só o Senhor pode nos socorrer em meio às lutas e desafios da nossa vida. Só o Senhor pode nos proteger de qualquer coisa, pois, Seus olhos estão em toda parte. Só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se preocupa tanto conosco que não nos deixa, pois, Sua promessa é que estará sempre conosco. Deus é o nosso guarda fiel. Ele está sempre presente e pronto a prestar socorro aos Seus fiéis. Quando nos sentirmos impotentes e fracos perante as dificuldades da vida, devemos exercer confiança total no Senhor. Dele provém a nossa ajuda em todos os momentos.